A CIDADE NO BRASIL 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 Caraca cara, hoje fazem 3 anos da morte do Claudio Que saudade do meu amigo Aquela doença derrubou ele tão rápido Ainda bem que eu tomei a minha vacina cara Deveríamos nos educar mais quanto a importância de sermos vacinados Faz muita diferença na nossa vida A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL